Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Lição 6. Imaginação Você pode fazer se acreditar que pode. Imaginação é a oficina da mente humana onde velhas ideias e fatos estabelecidos podem ser remontados em novas combinações e colocados em novos usos. O dicionário moderno define imaginação como segue. O ato de inteligência construtiva de agrupar os materiais do conhecimento ou pensamento em sistemas novos, originais e racionais, a faculdade construtiva ou criativa abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica e ética. O poder criativo da mente, a formação mental de imagens e figuras, ou a representação mental de objetos e ideias, particularmente de objetos de percepção sensorial e raciocínio matemático, também a reprodução e combinação, normalmente com modificação mais ou menos irracional ou anormal, de imagens ou ideias de memória ou de fatos recordados de experiência. A imaginação foi chamada de poder criativo da alma, mas isso é um tanto abstrato e aprofunda o significado mais do que é necessário do ponto de vista do aluno deste curso, que deseja utilizá-la somente como um meio de alcançar vantagens materiais ou monetárias na vida. Se dominou e entendeu plenamente as lições precedentes, você sabe que os materiais com que construiu seu objetivo principal definido foram montados e combinados na imaginação. Você também sabe que autoconfiança, iniciativa e liderança devem ser criadas na imaginação antes de se tornarem realidade, pois é na oficina da imaginação que você colocará a autossugestão em funcionamento, criando essas qualidades necessárias. Esta lição sobre imaginação pode ser chamada de eixo do curso, pois todas as outras levam a ela e utilizam o princípio sobre o qual se baseia do mesmo modo que os fios do telefone vão até a central, sua fonte de energia. Você nunca terá um objetivo principal de vida, nunca terá autoconfiança, nunca terá iniciativa e liderança a menos que, primeiro, crie tais qualidades na imaginação e se veja de posse delas. Assim como o carvalho se desenvolve do germe que está na semente e o pássaro se desenvolve do germe adormecido no ovo, suas conquistas materiais brotam dos planos organizados que você cria na imaginação. Primeiro vem o pensamento. A seguir, a organização desse pensamento em ideias e planos. Depois, a transformação dos planos em realidade. O início, como você pode observar, está na imaginação. A imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode examinar fatos, conceitos e ideias, e criar novas combinações e planos a partir destes. A capacidade interpretativa confere à imaginação um poder normalmente não atribuído a ela, isto é, o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento colocadas em movimento por fontes externas, assim como os radiorreceptores captam as vibrações do som. O princípio pelo qual a capacidade interpretativa da imaginação funciona é chamado de telepatia, a comunicação do pensamento de uma mente para a outra, a curtas ou longas distâncias, sem a ajuda de ferramentas físicas ou mecânicas, conforme explicado na lição 1. A telepatia é um fator importante para o aluno que está se preparando para fazer uso efetivo da imaginação, pois a capacidade telepática da imaginação está constantemente captando ondas de pensamento e vibrações de todo tipo. Os chamados julgamento apressado e palpite, que incitam a formação de opinião ou decisão sobre um curso de ação que não está em harmonia com a lógica ou razão, são geralmente resultados de ondas de pensamento desgarradas, registradas na imaginação. O aparelho de rádio permitiu-nos entender que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todos os tipos de ondas eletromagnéticas estão constantemente voando aqui e ali à velocidade da luz. Você só precisa entender o rádio para entender também a telepatia. Esse princípio foi tão bem estabelecido pela pesquisa psicológica que temos provas abundantes de que duas mentes devidamente sintonizadas e em harmonia entre si podem enviar e receber pensamentos à longa distância sem a ajuda de equipamentos mecânicos de nenhum tipo. É raro duas mentes sintonizarem-se tão bem que cadeias ininterruptas de pensamento possam ser registradas dessa maneira, mas existe evidência suficiente para estabelecer o fato de que partes de pensamento organizado são captadas. Para que você possa entender quão intimamente interligados estão os 15 fatores que embasam este curso, considere, por exemplo, o que acontece quando um vendedor que carece de confiança em si mesmo e em suas mercadorias chega para ver um comprador potencial. Quer o comprador esteja ciente disso ou não, sua imaginação imediatamente sente a falta de confiança na mente do vendedor. Os pensamentos do vendedor, na verdade, minam seus esforços. Isso explica de outro ângulo por que a autoconfiança é um dos mais importantes fatores na grande luta para o sucesso. A telepatia e a lei da atração, de que iguais se atraem, explicam muitos fracassos. Se a mente tem a tendência de atrair do éter as vibrações e pensamento que se harmonizam com seus pensamentos dominantes, Você pode facilmente entender por que uma mente negativa que reside no fracasso e carece da força vitalizante da autoconfiança não atrai uma mente positiva, dominada por pensamentos de sucesso. Talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para quem não estudou os processos do funcionamento mental, Mas parece necessário injetá-las nesta lição para que o aluno entenda e faça uso prático do assunto. A imaginação, muitas vezes, é considerada apenas uma coisa indefinida, indetectável, indescritível, que nada mais faz do que criar ficção. Esse desprezo pelos poderes da imaginação tornam necessárias essas referências mais ou menos abstratas a um dos mais importantes assuntos deste curso. A imaginação não é apenas um tema importante deste curso. É um dos assuntos mais interessantes, como você observará, quando começar a ver como afeta tudo o que é feito em relação à conquista do objetivo principal definido. Você verá o quanto a imaginação é importante quando parar para perceber que é a única coisa no mundo sob a qual você tem controle absoluto. Você pode ser privado da riqueza material e enganado de mil maneiras, mas nenhum homem pode privá-lo do controle e uso da imaginação. Homens podem tratá-lo com injustiça, como frequentemente acontece, podem privá-lo da liberdade, mas não podem tirar-lhe o privilégio de usar a imaginação como quiser. O poema mais inspirador de toda a literatura foi escrito por Leif Hunt, quando pobre e injustamente encarcerado em um presídio inglês por causa de suas visões políticas. O poema, intitulado Habu Ben-Aden, é aqui apresentado como lembrete de que uma das maiores coisas que um homem pode fazer na imaginação é perdoar aqueles que o trataram de forma injusta. Habu Ben-Aden, possa sua tribo crescer. Acordou certa noite de um sonho pacífico profundo e viu em seu quarto, a luz do luar, resplandecente e como um lírio em flor, um anjo escrevendo em um livro de ouro. A paz extrema tornou Ben-Aden audacioso e ele falou à presença em seu quarto. O que escreveis? A visão ergueu a cabeça e, com um semblante de total harmonia, respondeu. Os nomes daqueles que amam o Senhor. E o meu é um deles? Perguntou Habu. Não, não é. Replicou o anjo. Habu falou mais baixo, porém ainda animado. Suplico-vos, então, que me incluais entre os que amam seus semelhantes. O anjo escreveu e desapareceu. Na noite seguinte, retornou em imensa luz do despertar e mostrou os nomes que o amor de Deus abençoara. E eis que o nome de Ben-Aden vinha à frente de todo o restante. A civilização em si deve sua existência a homens como Liv Hunt, em cuja imaginação fértil foram retratados os mais nobres e elevados padrões de relação humana. Abu Ben-Aden é um poema que nunca morrerá graças ao homem que retratou, em sua imaginação, a esperança de um ideal construtivo. O maior problema do mundo hoje reside em nossa falta de entendimento do poder da imaginação, pois se entendêssemos esse grande poder, poderíamos usá-lo como arma para acabar com a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição, e isso poderia ser feito em uma única geração. Esta é uma afirmação deveras ampla, e ninguém entende melhor que o autor deste curso o quanto seria inútil caso o princípio que a embasa não fosse explicado em termos da mais prática e prosaica natureza. Portanto, vamos descrever o que isso significa. Para tornar essa descrição compreensível, devemos aceitar como realidade o princípio da telepatia, pelo qual todo o pensamento que emitimos é registrado na mente de outras pessoas. Precisamos dedicar tempo para provar que a telepatia é uma realidade porque não há como esta lição sobre imaginação ter o mínimo valor para o aluno que não esteja suficientemente informado para entender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido. Vamos tomar como centro que você aceita e entende esse princípio. Você ouve falar com frequência sobre psicologia de massa que não passa de uma ideia forte e dominante criada na mente de uma ou mais pessoas e registrada nas mentes de outras pela telepatia. Tão forte é o poder da psicologia de massa que dois homens brigando na rua muitas vezes dão início a uma briga generalizada na qual os passantes se envolvem sem saber porquê ou com quem estão brigando. No dia do armistício, em 1918, tivemos evidências abundantes para comprovar a realidade da telepatia em uma escala que o mundo nunca havia testemunhado. Lembro nitidamente da impressão gravada em minha mente por aquele dia notável. Tão forte foi a impressão que me acordou por volta das três da manhã tão efetivamente como se alguém tivesse me despertado como um safanão. Quando sentei na cama, soube que algo fora do comum havia acontecido e o efeito dessa experiência foi tão estranho e instigador que levantei, me vesti e fui para as ruas de Chicago onde encontrei milhares de outros tocados pela mesma influência. Todos perguntavam O que aconteceu? O que havia acontecido era o seguinte Milhões de homens haviam recebido instruções de cessar fogo e a alegria deles colocou em movimento uma onda de pensamento que varreu o mundo inteiro e se fez sentir em cada mente capaz de registrá-la. Talvez nunca na história do mundo tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa da mesma maneira ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história do mundo, todo mundo sentiu algo em comum e o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia... Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.